Começa a etapa complementar e tá lá, Atleta do Martense 1, Chape 0, início do segundo tempo. A Vai Vitor já domina a bola, o Iquiel na pedra já ganha, lateral para a equipe do Atlântico. Quem tá ali, trouxe uma bola ali, o Cabelinho. Chuta ali, bota ali no goleiro ali, já defende o Jefinho. Vai bota a bola lá para a lateral, que vai cobrar o Iquiel, demorou uma eternidade, Iquiel, apareceu o Alisson. A bola dominada, Betinho também vai apertar pela lei, toca para o Iquiel, vai lá pela esquerda, vinte na marcação, Iquiel insiste. Volta atrás, a bola atrás para o Talhadinha, o Cabelinho fica pelo ali, aparece o Claudio, rola a bola Talhadinha novamente atrás. Aparece o Riquelme, vinte na marcação, o Talhadinha já se mexe, o Cabelinho ali aperta ali, toca novamente atrás. Alisson Paulista se mexe, já dormiu o Riquelme, no caso de perder a bola, apareceu o Alisson, pode chutar o Riquelme. Chutou o Riquelme, bateu, defende, defende uma bola, passou o goleirão, o Miguel caiu ao lado contrário da bola. Mas que lança, 1x0 Atlântico, 0x0, Chape. Apareceu o Riquelme, apareceu o Alisson Paulista, briga o City, Betinho veio ali, no meio de dois, Alisson, briga a bola, já perdeu a bola. Perdeu, ficou pedindo falta, o Alisson. 1x0 Atlântico, até nesse momento, está indo para a cobrança de pênalti. Troca a bola, o Vitor chega ali, mete o pezão ali, a bola sai, é lateral novamente para a equipe da Chape cobrar com o Alisson. Já cobra aqui atrás para o Jefinho, o Jefinho já bola, saiu, está na frente, praia, entregou. É mais pertinho, contra-ataque, com o Vitor agora, lança o tiro de gol, o Vitor vacilou, entregou para o goleirão de graça. Aparece Cabelinho, Talhadinha ganha, a bola, saiu do gole e tudo. Não está valendo mais nada, saiu, o Juizão em cima do lance, pegou, já volta a bola, Betinho novamente. Aparece, Vitor, vai receber? O Ismael, pedalei, volta para frente, Alisson, briga ali, insiste. Briga, insiste, olha aqui atrás para o Caldo, Caldo bota a mão, a bola bate na mão do Cabelinho, e é falta, o Juizão pegou, irregularidade da equipe do Atlético. Vai, Caldo chamou, apareceu o Tardinha, Betinho, insistiu, recano, é um bate-rebate, danado para lá e para cá. Tardinha aparece, Betinho, exercício, está na caçã, não pode voltar a bola mais. 1 a 0. Vai vir, domina, Betinho, chuta Betinho, passa na frente. Vai vir, domina, Caldo, pitbull, com a bola dominada, aparece o Vitor, novamente, toca errado. A Chape, a Chape dá um toque certo, erra 10 toques, é brincadeira, o time não se acerta em quadra. Cabelinho, com a bola dominada ali atrás, toca novamente para o Vitor, Claudio já aparece, o Vitor, com a bola dominada, Cabelinho também, toca na frente, Betinho escora, a final marcação, Betinho briga, tenta girar, o final deixa. Betinho escora a bola, conseguiu tocar, mas a bola já não está valendo mais nada. O Luizão pegou uma irregularidade, lateral para a equipe, para a equipe do Atlético cobrar. 1 a 0 o Atlético, 0 o Chape. Lá o Betinho cobrou, vinte chutou, vai esperar, vai do pivô, aparece, chega ali, toca para o Alisson, aparece o Alisson, aparece a bola dominada, prefere partir, que a bola é tudo lá, toca para o Tayhadinha, chega o Ismael, ganha na moral, a bola já saiu, é lateral para a equipe do da Chape cobrar. Autorizou. Olha o tempo que está passando aí, levando a bola, pega a bola. Volta a bola ali atrás, o Ismael já chega, já cobra para o Betinho. A equipe da Marta não tem muita pressa, está ganhando a partida, está indo para o Stamper aqui. Vitor escora, muito perigoso, pode fazer o pivô, o Claudinho chega, já ganha. Já ganha o Claudinho, com a bola dominada ali atrás. Poco aqui no Tayhadinha, aqui pela direita. Ismael na marcação, 1 a 0 o Atlético, 0 o Chape, toca na frente. Pode nascer o gol agora, bateu. Mais uma vez o goleirão Miguel ali, faz um milagre, a bolinha passando, ele meteu a mãozinha. Passou, passou, acabou. E decideu. Vai Cabelinho, chega Cabelinho na velocidade. Perdeu a bola, Tayhadinha já ganha, existe, contra-ataque. Tayhadinha chega, vai Betinho. Domina, protege a bola. Protege a bola, Alex Paulista domina a bola, pela direita, pode chamar, pode chutar. Chamou demais, saiu com a bola em tudo. TV Matias aqui, quer mandar um abraço para o Pedro do Pastel, do lanche. Está aqui acompanhando a TV Matias, aquele abraço, Pedro do Pastel, lá do Escapiado, filho de Créinho. 1 a 0. Abelinho dominou, Tayhadinha já pega a bola, gira do meio para lá, para cá, não aparece em jeito, tocou no meio doido, toca essa bola, Tayhadinha, toca, trau do Pitbull, apenas Cabelinho, Cabelinho botou a bola para fora, não quis conversa, não quis brincadeira. O jogo é isso mesmo, campeonato, lá vai Tayhadinha, chega ali Cabelinho escorando, pode nascer o gol agora com o Riquelme, partiu o Riquelme, vai bater, perdeu a chance, contra-ataque agora do Atlético, é mais pertinho, o Riquelme ganhou na moral, demorou a eternidade, tocou, Tayhadinha, olha ele se bateu, defende, goleirão Miguel! É vindo o gol da Chape, esse Miguel eu vou dizer, esse Miguel eu vou dizer, o goleirão é da equipe do Atlético, 1 a 0 Atlético, 0 Chape, Riquelme passa meia hora para tocar a bola, agora que tocou para Tayhadinha, Tayhadinha insiste ali, insiste, toca ali, o Alex não entendeu a jogada, ficou apenas olhando, a bola passou entre as pernas do jogador do Atlético e a bola saiu, 1 a 0 Atlético, 1 a 0 Atlético, 7 minutos da etapa complementar de jogo, o Atlético está levando a melhor até aqui, chega Betinho, raja de um lado, raja de outro, Tayhadinha briga insiste, vai juntar o Tayhadinha, vai dar seu gol, a bola saiu ali, a bola passou ali, e o jogo segue, 1 a 0 Atlético, 0 Chape da Floresta, lá vai Claudinho, tira ali em cima do Felipe, já está autorizado ali com o Felipe, pelo ali, o Betinho aparece também, o Felipe, o Betinho próximo ali, o Juizão manda o Riquelme afastar um pouco, está avançando a linha ali, está pedindo espaço, agora sim o Juizão autorizou, Betinho vai chutar, o Felipe chega ali, o Claudio Pitbull bota a bola para fora, é lateral novamente, 9 minutos da etapa, complementar de jogo, está lá, Chape 0, Atlético matem-se 1, vai o Tayhadinha com a bola dominada, partiu pelo meio, Tayhadinha, Cabelinho na marcação, chamou, caiu, Juizão não houve falta, chega Tayhadinha, Cabelinho ali na marcação, Tayhadinha chega, Cabelo, a bola está rolando, rolando aqui novamente, toca ali, Raimundinho entrou agora, catou da força de vontade, já perdeu a bola, o Cabelinho com a força imensa, botou para fora, não quer confessa, entrou agora o Vitor, saiu o Ismael, na bola ali, volta para a Tayhadinha, o Felipe ali, chega batando palmas, pode vir, que eu seguro, Tayhadinha bateu, chega o Felipe, tira, afasta, toca ali para o Jafinho ali atrás, toca novamente para o Claudio Pitbull, que domina, aparece o Raimundinho com a bola dominada, número 10, Tayhadinha chega, fita a marcação, Raimundinho novamente, a equipe da Chape fica ali, tira o Felipe, lateral para a equipe, lateral para a equipe da Chape, volta novamente, a equipe da Chape fica batendo boca com os jogadores, jogadores, chega ali, Rafael Felipe insiste, não dá espaço o Felipe, fica muito próxima bola, agora levou o cartão do Felipe da equipe do Atlético, não deixou o jogador da equipe da Chape cobrar a lateral, ficou próximo, o juiz não teve dúvida, marcou e também aplicou um cartão para o Felipe, já perdeu a bola o Raimundinho, deu o jogador, maior bobeira, agora Betinho insiste ali, briga insiste Betinho, chega o Tayhadinha, tira de qualquer maneira, 1 a 0 a treco, bota para fora o Raimundinho novamente, lateral para a equipe do Atlético Matense, 12 minutos da etapa complementar, mais uma volta para a equipe da Chape cobrar ali, o Felipe empurrou o Tayhadinha ali, o juiz não estava um metro distante, não teve dúvida e marcou, a bola está valendo novamente, a bola já está rolando aqui, Tayhadinha com a bola dominada, toca para frente, para cima, Raimundinho pode girar, Victor chega, empatando, chega chutando o cabelinho, bota a bola para fora, não quer que faça, a bola já saiu, 1 a 0 o Atlético, 1 a 0 o Atlético, 1 a 0 o Atlético, toca a bola ali atrás para o Tayhadinha, pode chutar, marcação, não chutou, não apareceu agora sim apareceu o Arfe, volta novamente o lance, volta novamente com o Arfe, Tayhadinha, toca no Arfe, pega Victor, joga para o Raimundinho, tira o cabelinho, o juiz não está pegando a equipe da Chape na verdade fica, a equipe da Chape na verdade fica todo mundo batendo cabeça, um briga com o outro, não se encontra dentro da quadra, a verdade é essa, está perdendo o jogo, está perdendo o jogo pelo placar de 1 a 0, eles ficam brigando entre eles mesmo e está complicado, se levar mais um gol aí o bicho pega, vamos ter cuidado Chape, é o campeonato de futsal de Itabim 2019, vamos ali passar a câmera ali para os atletas da equipe da Chape da Floresta, 14 minutos da etapa complementar, Atlético Matense 1, Chape até aqui 0, 14 minutos da etapa complementar de jogo, agora com a paralisação tem aqui no mínimo 15 a 16 minutos, mas a bola já vai rolar novamente, Pedro do Pastel, a bola já vai rolar novamente, depois a equipe do Atlético perdeu o primeiro tempo, os atletas conversaram entre eles, agora esperando apenas autorização novamente, a bola vai rolar aqui na quadra da Mata Grande do município de Itabim da Copa com o Cabelinho lá atrás que já domina, aparece o Alex Cabelinho, toca novamente para o Ismael ali atrás, toca para frente, pertinho, chega ali, a bola sobra para o Áfio contra a baga dela da Chape, Alex para lá, chamou, vai bater, bate no Ismael e vai para fora A Bora! A Bahiaz domina a bola de costas, chega ali o Cabelinho, chega, briga, Alex vacila, já perde a bola, lateral para a equipe do Atlético, a bola já saiu, 1 a 0 Atlético Matense, 16 minutos da etapa imune, vai Betinho, na época, Chape 0, esse é o resultado que é aqui, se cobra, se cobra ali para o Betinho que briga, insiste, briga, insiste Betinho, chega Claudio, Juizão está pegando uma falta ali, uma falta boba ali, pegou o Juizão ali em cima do Claudio e o Cabelinho é um lance perigoso ali da equipe do Atlético, correu o Cabelinho, bateu, rolou a bola, perdeu a chance, briga ali, o Claudio sobra para o Tardinha, tocou agora, entrou agora, toca na frente, toca errado, aparece ali o Alex Paulista que domina a bola, a bola dominada, corre para lá, dois na magação, toca para o Claudio Pitbull aqui pela direita, está na frente, para ninguém, para ninguém, a equipe da Chape brinca de erra-passo, toda hora erra, não dá, não consegue dar seis passos na bola, nem 4, nem 3, está complicado o negócio, está mais vindo, vai nascer agora, mais filhoso perdido, lá vai, a Alex, rolou, vai Claudio, não conseguiu, isso aí, o Cabelinho o Cabelinho, o Cabelinho, a bola dominada, rola novamente para o Ismael ali atrás da equipe da, a equipe do Atlético não tem muita pressa, está ganhando a parteira, está levando para os pênaltis até aqui, se fazer mais um gol, a equipe do Atlético leva a classificação, vai para a grande sinal, a equipe do Atlético, vamos dizer que é uma equipe boa, a equipe da Chape também tenta o seu gol de empate, vai a bola, lá vai Alex, leva a bola para o meio, leva a bola, conduz a bola, o Cláudinho já toca aqui novamente para o Cláudio, aqui pela direita, o Cláudio que é a bola dominada, toca no Cláudinho, aqui aparece, bateu o Cláudio, o Miguel! Defende mais uma vez o goleirão Miguel da equipe do Atlético. Vai Cabelinho, partiu em velocidade, chega o Cláudio, Cabelinho, sai o Jefinho, já domina a bola, tem pressa a Chape, pés da partida, soltou, vacinou, caiu. Toca novamente para o goleiro ali atrás, chega o goleiro, toma o Jefinho mesmo, toca o Cláudio, Cabelinho, pode chutar. Gool, 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 goil, gool, 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 bool! Gool, atlético! Cabelinho, o apoio de uma faia, uma faia ali do goleiro ali em Geza, sentou com a bola mal, O cabelinho esperto Chutou E emocionou Pode nascer o terceiro com o Betinho Pode nascer o terceiro com o Betinho Betinho ali E o Atlético está levando A partida já para a final Está vencendo pelo placar De 2 a 0 Está se classificando 19 minutos do segundo tempo Vai esmarrer, tira a talhadinha Chega ali o cabelinho Rasga Pode nascer o terceiro Só vai rolar Só vai rolar com o cabelinho Totô aparece Lá vai Aleph Velocidade Chega novamente Chega novamente Está com a talhadinha ali atrás Lá vai a chave Chuta Bate Bate talhadinha Chega Aleph Alta Tira a bola Você não faz parte também Você tem que ir lá Você tem que ir lá Você tem que ir lá Tira a bola Vítio passa Chega a jazinha Bate o terceiro E salta 2x0 da etapa complementar e a equipe da Chape tá dando adeus ao campeonato deu bobeira, vale a bobeira perdeu vários gols, falei que não marca leva, a equipe do Atlético tá merecendo a classificação até aqui, tá jogando muito bem melhor a Chape é muita briga, bate a cabeça futebol não é isso, futebol tem que ganhar na garra e a equipe do Atlético Matêncio tá merecendo vencer a partida, tá jogando com mais vontade não tá brigando, a equipe da Chape é muita briga, muita conversinha e futebol na verdade não é isso futebol vive de que? futebol vive de bola na rede então teve a chance ali, não marcou pagou o pato, agora tá aí Atlético 2, Chape 0 dando o merecimento da equipe do Atlético até aqui não dá a ver se eu fico e salto aí não eu só vou ser eu tenho visto que eu falo vinte e cinco vamos tentar aqui vamos ver quase final, o jogo tá paralisado vamos pro jogo não dá a ver se eu fico e salto aí ơi Dois Dois atléticos Zero Chape da floresta É o campeonato de futsal 2019 Você só acompanha aqui na TV Matias O jogo está paralisado O jogo já está paralisado de 3 a 4 minutos O jogo já está paralisado A 3 a 4 minutos O juiz chama Mas ninguém atende Fica ali conversando O tempo passando E a Chape está sendo desclassificada Felizmente é isso aí Não jogou bola na verdade Ficou o tempo todo reclamando Batendo boca entre ele mesmo E está aí Ele não joga Sempre Mais uma perdida de tempo No meu relógio está marcado 24 minutos Mas tem as paralisação No mínimo 20 minutos Faltando o restante 5 minutos Da etapa final E a Chape está levando E a Chape está levando O cacete aqui do Atlético Matense Está caindo de 2 A equipe da Chape Está levando o cacete Está levando de 2 a 0 Está sendo eliminada Da semifinal E do campeonato De futsal de Itabir Já está voltando Perder de tempo ali Conversaram Agora vamos ver se acertam os ponteiros Porque a equipe da Chape A equipe da Chape Não está acertando os ponteiros Está rodando muito demais Vai em muita velocidade Vai em... Vou dizer É osso Já vai a Chape Toca novamente Com o Alex Paulista Lá pela direita Finalzinho aqui de jogo Praticamente 20 minutos Provavelmente Tainhadinha Quem sabe um golzinho aí Classifica a Chape Mas está meio complicado Quem sabe Um gol Claudio Pitbull Com a bola dominada A equipe do Atlético Matense A 100 por hora Da marcação Não dá Não dá tempo a Chape Bateu, defende Tira ali O Betinho Briga em si Chega Ganhou o Alex Ganhou o Alex Já vai olhar Rolou para o Claudinho Pitbull Vem o Betinho Ganha Bola na moral Contra-ataque Lance maravilhoso Cabelinho Vai acertar A bola ali para o goleiro Jeffinho Toca a bola para o Alex O Alex Paulista A bola dominada Na marcação Todo mundo ali atrás Ali da equipe do Atlético Alex chama para o Meia Aparece a causa do Pitbull A bola dominada A equipe da Mata Toda fechadinha É isso Eu ouço Entra agora o Rony O Kelvin já entrou, já está autorizado, lá pela direita, final de jogo agora. Vamos dizer assim, 23 minutos pela ISI, tem também a paralisação, o filho domina, cala o pitbull, pode nascer o gol com o filho, chutou, bateu! O Dayabinha se joga e a bola bate nele e sai para fora. E é apenas tiro de meta para o time da Chape cobrar. Cobra, fita, já ganha, caiadinha, volta a bola dominada, fez salta, não marcou, fita para o goleiro, Viquelmo, chega, aborda a pedalista, sobra para o pitbull, sobra a bola para a alice futebolista, é a cobra, abre, cabelinho na marcação, ela se passou, chuta, bateu, defende novamente o Miguel! Goleiro Linho agora, vai entrar, saiu o Jefferson, entrou o goleiro, o Tinho. O Tinho é a equipe da, o equipe do Atleto Matheus faz uma cera, meu irmão, os caras caem, estão lá esperando meia hora, tem um torcedor, um torcedor aqui, um tal de Ubrena aqui, já complicou aqui na mesa, o cara caindo, fica, eu vou dizer, é ótimo. Bateu o Tinho, que bola, perda! Se essa bola fosse mais baratinha, direcção, hein? Bateu, 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 defende novamente, a bola não entra! E a bola não entra Lá vai Miguel, escuta pra frente Vitor domina no peito Contra-ataque no Vitor, aparece Kinho Defende, Riquelme briga, insiste Lá vai Riquelme, da Chape Contra-ataque da Chape Pode nascer o gol agora, com talhadinha Bateu, Miguel, tem bola Não entra, o Injustiça Não é injustiça, a Chape Fazenda eliminada Vai Riquelme, partiu o Riquelme Saiu o partiu, o Juizão Não deu nada Olha o Cabelinho, com a bola dominada Riquelme aperta, Cabelinho, bota pra frente Bota no Riquelme, novamente a bola lateral Finalzinho do jogo A Chape, Guadaladeu Toma pra o Áries Paulista Toca pra o Cláudio Pitbull aqui Claudinho, rola a bola, rolou Apareceu o Ismael Não quis por fazer, botou pra fora Cobrou, lá vai Tio Pode bater, Tio bateu 2x0 o Atlético, 0x1 o Chape Tem pressa, tem pressa, tem pressa Tem pressa, tem pressa, a equipe da Chape tem pressa Tá sendo eliminada até aqui Tá sendo eliminada do campeonato de futsal do Itabir pelo Atlético Matisse O Atlético tem força O Atlético superou a Chape, perdeu lá no Itabir Teve força pra reverter aqui o jogo E é isso aí, tá vencendo pelo placar de 2x0 No Itabir perdeu pelo placar de 4x3 Aqui tá vencendo de 2x0 Abataiadinho, a bola rola pro goleiro Tio Aqui pela esquerda Aparece o Áries Paulista aqui Com a bola dominada Pode chutar, bate o Ismael A bola volta Aparece o Claudinho Finalzinho de jogo Aparece o Claudinho Rola ali pro goleiro Tio Ali pela esquerda O Riquelme lá pela esquerda Claudinho Pitbull aqui Chama Chama o Claudinho Pode chutar, não chutou O Tio lá pela esquerda Vai chutar, chutou, bateu o Miguel Beto Mais uma vez Esse Miguel aí tem que ser o melhor goleiro do campeonato Primeiro que eu tô vendo E atirou aqui umas 80 bolas Talhadinha, Alex Paulista Pede espaço, ali o juiz não dá Rola pra Talhadinha, goleiro Tio Pode chutar, pode emocionar Bateu pra fora Aí fica difícil Aí fica difícil Fica difícil Batalhadinha, pode enrolar Tio Bateu pra fora Novamente Novamente A bola não entra A bola não entra A Chape vai dando adeus ao campeonato Agora só pra Talhadinha Só pra Riquelme Não marcou a falta Riquelme partiu Pode chutar, não chutou A Chape está na final 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 Grande finalista A equipe do Atlético Matheus A equipe do Atlético Matheus Está na grande final do campeonato de futsal de Itabi O Atlético Matheus O Atlético Matheus Perdeu pelo placar de 2x0 Perdeu a Lintabi pelo placar de 4x4 Lá com a 3 A Chape venceu pelo placar de 4x3 A Chape venceu pelo placar de 4x3 Teve força Vem aqui Superou E meteu 2x0 Vai tá que engolir Vai tá que engolir Vai tá que engolir Na equipe da Chape Vai tá que engolir Vai tá que engolir A equipe do Atlético Matheus Ele lutou A Chape está na final Não desistiu Acreditou E tá lá Quem acredita Vence Então A TV Matheus Quer dar o parabéns A equipe do Atlético E tá na grande final Do campeonato de futsal de Itabi Em 2019 No meu céu eu quero 90 só agora Ele deu 5 já Ele já deu 5 doido